O revólver, um Smith & Welson calibre .32 de cano curto, o boné e os chinelos do autor, que também ficaram para trás na fuga, foram apreendidos pelos policiais e encaminhados à delegacia. A tentativa de assalto ocorreu na noite deste domingo, por volta das 21 horas e 10 minutos, em um bar na rua Leopoldo Nonato, no bairro Dom Abel. Quatro clientes estavam no estabelecimento no momento do crime, quando um deles reagiu e acabou o baleado. Após o fato ter ocorrido, o bar teve as portas fechadas e o seu proprietário acompanhou a polícia militar até o plantão da 14ª DRP, para onde foi levada também a arma de fogo, que teria sido tomada do assaltante durante a reação da vítima, que acabou baleada, a qual foi socorrida pela unidade do SAMU e encaminhada ao Centro Municipal de Saúde. De acordo com informações do próprio comerciante, essa é a terceira vez que o estabelecimento é assaltado. A polícia militar agora trabalha com o objetivo de identificar o autor do crime, já que, segundo os fatos, ele teria chegado aqui armado, anunciado o roubo, quando a vítima, por ser cliente já antigo do estabelecimento, teria reagido na tentativa de desarmá-lo. A vítima, identificada como esse Valdo Alves da Costa, de 40 anos, foi atingida por um disparo no lado direito do peito e, segundo as informações, ainda teve uma costela fraturada e o pulmão atingido de leve. O proprietário do bar, um senhor de 60 anos, que acompanhou as polícias até a delegacia para dar o seu testemunho sobre o ocorrido, disse que, no momento da tentativa de assalto, já se preparava para fechar o estabelecimento. O que aconteceu lá foi assim. Eu fui pegar a chave para trancar o bar, porque nós fechamos lá cedo, porque nós já fomos roubados lá umas duas vezes. E aí, quando eu fui pegar a chave, eu escutei o tiro no rapaz que é freguês nosso lá. Acho que ele lutou corporal com ele lá e ele atirou nele, mas só tinha uma bala, parece assim. E ele tomou o revólver do cara e o cara saiu correndo. É o que eu vi, eu não vi mais nada. Ele estava só no bar no momento? Meu freguês? Não, tinha muita gente. Tinha, nós tínhamos muita gente. Já tinha uns embora já, mas lá ainda tinha muita gente. Ele estava lá sentado, consumindo? Não, não estava não. Chegou lá. Não, eu digo o freguês que foi baleado. O freguês estava, sim. É freguês meu há muitos anos, há muito tempo. Ele seria uma das vítimas dessa tentativa de roubo? Foi, uma vítima, porque ele já era freguês há muito tempo e já era lá dentro de casa mesmo. E mesmo já atingido, ele ainda lutou com o autor? Lutou, lutou, jogou ele para o chão. Foi onde ele tomou o revólver do cara. Conseguiu desarmar o autor? É, isso. E ia ser o correndo, cara, ser o correndo. Uma situação crítica para o senhor? Difícil, muito difícil, moço. Difícil mesmo. Como é que faz? A gente não pode mais nem trabalhar, está difícil. Você não tem confiança mais em trabalhar para ganhar o pão, porque eu não sou aposentado. E eu vivo daquilo ali. E eu já trago ali tudo direitinho, para não dar problemas, tudo pago, arrumadinho, não tem nada atrasado. Porque aquilo ali é um ramo, meu. E está difícil. Tem que ajudar nós, senão está feio. Ainda na delegacia, o sargento dos Reis, da equipe da PM que atendeu o caso, esclareceu mais detalhes da ocorrência. Fomos determinados para o Cobão, deslocados no bairro do Abel, situado ali abaixo do Filoso Machado, informações de um assalto à mão armada. Chegamos no local lá, fomos formados por testemunha ocular, um dos funcionários lá, que chegou o elemento branco, banguelo, e com a revólver calibre 32 na mão, ele girou ele na mão e anunciou o assalto. A partir daí, tinha um cliente lá, que é namorado de um dos funcionários lá, tentou reagir, segurou a arma e o autor do assalto lá, falou para ele que ia matar ele, se ele não soltou essa arma. E ele segurou a arma, só que infelizmente aí a arma disparou contra o peito da vítima aí, do funcionário que tentou reagir contra o assalto aí. E foi, ele levou um tiro no autor do peito lá direito, ficou no local, só que ele segurou a arma e o autor do disparo evadiu do local, deixando a arma para trás. Há informações se teve alguém dando guarida a ele? Há informações aí que logo abaixo tinha uma moto lá, não sabe onde é o tipo de moto, mas informações aí pelo assalto que teve um pouco antes aí, é uma CB300 de cor preta. Então o elemento é branco, magro, estatura mediana, e está a mangueira à frente aí. Então quem estiver ouvindo aí, conhecer alguém nessas características aí, passando informações via o 90 aí, nossa equipe, juntamente com a CPE, vai estar averiguando e trazendo para poder ver se reconhece ou não. Testemunho ocular, se encontra a DP aqui, estamos fazendo a apresentação da arma, e também do chinelo e o boné do autor que ficou no local. Juntamente com a arma foi aí apreendido três cápsulas deflagradas, porém só um disparo foi efetuado no local. Isso significa que anteriormente ele deve ter efetuado outros disparos aí, não sabe se é onde o local, né? Há já visto que mais cedo aí características iguais, teve um assalto aí, então o cara estava aparentemente sob efeito entorpecente, noiado. Então, se o cara vai fazer isso aí, geralmente ele está fora do sítio, fora do normal dele, então a informação é o que é. Nunca reagir, então o bem maior que prevalecer é a vida. Só frisando bem então, sargento, o autor tinha apenas dois dentes na frente, sendo banguela no restante. Exatamente, de cor branca, estatura mediana. A vítima, Estevaldo Alves da Costa, permanece hospitalizada. Ainda de acordo com os policiais, que na delegacia falaram a nossa equipe, no assalto ao bar no conjunto Estrela Dalva, os ladrões promoveram um verdadeiro arrastão, roubando também celulares, dinheiro e outros pertences dos clientes. O trabalho da polícia, no sentido de identificar e prender os autores destes crimes, continua.